O Tribunal de Contas dos Municípios com a União dos Servidores, Ministério Público de Contas e os Poderes Constituídos avançou nos últimos anos. E se firmou como um órgão essencial. O TCM atua nos 246 municípios, 7 milhões de pessoas, toda a população de Goiás e fiscaliza mais de 23 bilhões de reais em recursos das prefeituras e câmaras municipais. O orçamento do TCM em 2018 foi pouco mais de 134 milhões de reais, 0,7% do orçamento estadual, o que significa que para cada um real fiscalizado é investido pela sociedade apenas um centavo. Para realizar o trabalho em todo o Estado, o Tribunal possui apenas 447 servidores. Em 2018, as ações do TCM geraram quase 300 milhões de reais em economia para os cofres públicos. Para desenvolver com qualidade e eficiência suas atribuições, o Tribunal de Contas dos Municípios investe em tecnologia de informação e parceria com os órgãos municipais, estaduais e federais, como o FG, Universidade de Brasília, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e União, entre outros. O Tribunal realiza todo ano o programa TCM Portas Abertas, recebendo alunos de universidades para conhecer o funcionamento da corte. São ministrados também cursos de formação para controladores internos das prefeituras, câmaras municipais e auditores de controle externo. Só em 2018, foram 110, com mais de 4 mil jurisdicionados capacitados. O Tribunal promove encontros regionais nos municípios para aproximar cada vez mais os prefeitos, vereadores, servidores e a sociedade, sempre buscando a qualificação profissional do gestor público. São debates que levam conhecimento e tiram dúvidas dos administradores. Em 2018, os eventos foram encerrados com palestras importantes, como da ministra do STJ, Laurita Vaz, do filósofo Clóvis de Barros Filho e do advogado Luiz Cláudio Alemã. O TCM realiza todo ano encontro de presidentes de câmaras municipais, recebe jornalistas e profissionais de diversas áreas para palestras e cursos. Este ano, homenageamos as mulheres que se destacam em Goiás, entre elas a primeira-dama Gracinha Caiado. Foi promovida uma ampla pesquisa sobre obras e gasto de pessoal pelas prefeituras goianas. O Tribunal certifica os prefeitos que se destacam no IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal e Transparência, após pesquisa realizada pelo órgão. O TCM lançou o livro Processo de Contas para auxiliar os gestores municipais, tendo reconhecimento nacional pela obra. O Tribunal investiu na estrutura física para dar mais condições de trabalho aos funcionários e qualidade aos serviços prestados aos juridicionados. Em 2018, o TCM analisou mais de 21 mil processos. Foram realizadas 80 auditorias em loco. Ampliado o programa de olho nas escolas e PNE aqui, uma parceria com o Ministério Público. O TCM investe em tecnologia de informação para facilitar o envio de dados e cadastros aos juridicionados, criou o Passaporte Colare, entre outras plataformas. Lançou também o novo Portal do Cidadão, que permite a toda a sociedade fiscalizar a aplicação dos recursos públicos arrecadados. De fácil acesso, o cidadão pode acompanhar o orçamento, receitas e despesas, os investimentos em saúde, educação e contratação de servidores, além da transparência nos municípios. O TCM está presente nas cidades, abre as portas para as prefeituras, câmaras e população. Aceleramos as nossas conquistas e investimos na eficiência e na transparência. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.